Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu nunca provei do teu beijo Que estranho o amor estremeço Quando sangra meus pés Procuro, mas não te vejo És belo, não te conheço Amo-te, não sei quem és Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Por cidade, por aldeia Eu saí a procurar-te Aonde vou, aonde estou Sinto que tu me rodeias Mas nunca estás onde eu estou Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu nunca provei do teu beijo Que estranho o amor estremeço Quando sangra meus pés Procuro, mas não te vejo És belo, não te conheço Amo-te, não sei quem és Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Por cidade, por aldeia Eu saí a procurar-te Aonde vou, aonde estou Sinto que tu me rodeias Mas nunca estás onde eu estou Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Eu te sinto repartido Na glória da natureza Amando quem eu nunca vi Sei que estás dentro da vida Onde há encanto e beleza Lá, lá, iá, lá, iá Há sempre um pouquinho de ti Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá 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 Aia, 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 aia